Te desejo uma insônia cheia de lembranças minhas E que na madrugada você sinta a mesma agonia Se eu pudesse fazer um transplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo online, hashtag judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou ao mês sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo online, hashtag judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou ao mês sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado 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 E olha só o meu estado